O produto é da qualidade premium, tá? Ele vem nessa caixa prata, escrito Sorayama aqui, Mizuna aqui, tá? Ó, esse aqui é na cor branca. Ó, aqui atrás, na parte ele já tem essa proteção do calcanhar e aqui ela é bem firme, sabe? Aqui ela é espelhada. Esse calçado ali é disponível da numeração do 38 até o 43, ó. Esse calçado ali é bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí